E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, vocês assistindo até o final, o dia de vocês vai ser maravilhoso, porque eu tô trazendo duas dicas infalíveis pra você montar o seu próprio negócio e você conseguir uma renda extra, você que já tem o seu trabalho, mas acha que ganha pouco, seu dinheiro não tá dando, tem que pagar as contas, não tá dando pra curtir o final de semana, tá aqui nesse vídeo a solução para os seus problemas. E você que tá parado, sem dinheiro nenhum, tá aqui a solução maior ainda para os seus problemas, tá? Então eu só peço que vocês assistam até o final, tá? Porque a dica é insana, tá? Produtos super baratinhos que eu vou tá passando pra vocês, tá? São dois itens que eu tenho certeza que se você vender um de cada por dia, vocês vão faturar R$ 1.200, rapaziada, é isso mesmo, tá? R$ 1.200, R$ 1.500, tranquilamente, tá rapaziada? Vai depender do foco de vocês, beleza? Então eu espero que tudo aqui, ó, sirva de apoio pra vocês aí, entendeu? Pro dia a dia de vocês, vocês conseguem bastante sucesso aí, tá? Se você começa de pequeno e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tá rapaziada? E vai aumentando o seu estoque, tá? Com apenas R$ 30 a R$ 50, vocês vão ter um sucesso muito grande dentro do mês, mês, eu tô falando dentro do mês, aí ali, filho, é correr pra braço, tá? Mas depende muito da sua disposição. Tem várias pessoas aí falando, ah, faz o curso tal, compra o curso tal, vende o curso tal e você vai ficar milionário. Rapaziada, sem trabalhar, sem focar, sem traçar o objetivo, esquece. Nada nessa vida vem de graça, tá rapaziada? Então, não se iluda no que o pessoal fica comentando aí na internet aí, é milionário em um mês, tá? É tudo balela, tá? Então, eu tô aqui, ó, galera, ó, chegou essa encomendazinha aqui, ó, chegou dois pacotinhos desse, tá? Eu vou tá mostrando o primeiro item aqui pra vocês aqui, ó, e depois eu vou tá mostrando pra vocês onde eu comprei e o valor, tá rapaziada? Ó, tá vendo esse tripézinho aqui, galera, ó? Tripézinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tripézinho aqui, rapaziada, você compra ele até R$ 5,00, quando você compra R$ 4,00, baratinho, tá? Esse tripézinho aqui, vocês vão vender ele a R$ 20,00 aqui, tá? Vamos botar por baixo a R$ 15,00, se você vender um tripézinho desse aqui a R$ 15,00, tá rapaziada? Vamos pegar aqui a calculadorazinha aqui, deixa eu botar o tripézinho aqui pro lado aqui, deixa eu pegar meu telefone aqui pra gente poder ter uma ideia, ó, eu vou tá mostrando pra vocês a quanto que eu comprei, tá? Não, depois eu vou fazer o seguinte, vou mostrar os outros itens, tá? Esse tripézinho aqui, rapaziada, sabe quantos eu comprei dele? Dez, eu só tô com esse, tá? Dez, em uma semana eu só tô com um. E agora aqui, ó, rapaziada, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é fone de ouvido, tá rapaziada? Não é fone de ouvido, ó, ó, não é fone de ouvido, tô com dois, tô com dois, ó, tô com dois, para a gente sair daqui, pra trás aqui, tá? Vou abrir um pra vocês verem o que que é, tá rapaziada? Isso aqui é pra quem não tenha um telefone mais ou menos, tá? Que não tem um áudio muito bom, então isso aqui ajuda demais, cara, ajuda demais pra quem quer gravar. Agora, TikTok, Kawaii, tá em alta, então todo mundo quer gravar, ó, rapaziada, ó, ó, microfone de lapela, isso mesmo, tá? Isso mesmo, ó, vamos abrir aqui, ó, vocês vão ver que o fio é gigante, cara, é grande demais, ó, ó, você pega ele, ó, coloca ele aqui assim, ó, bota aqui de boinha aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, como que fica bonitinho? Olha aqui quanto tem de fio, galera, ó, quanto tem de fio, olha a tua piseira demais, cara, entrada de fone, entrada de fone, você coloca ele aqui e desce, galera, desce, eu comprei 20, ó, 20, tô só com dois, já vendi 18, galera, 18 bichinhos desse aqui, cara, 18 bichinhos desse aqui, ó, é muito bonitinho, muito bonitinho, tá? E, ah, tuba, mas o tripé e o fone, dá pra você vender pra mesma pessoa, dá pra você vender pra mesma pessoa, tá? O tripé e o microfonezinho, por quê? A pessoa, às vezes, quer fazer aquela, botar na mesa e começar aquelas dancinhas, e tá aí, galera, você vende o tripé e vende o microfone, olha que sucesso, é sucesso total, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, galera, eu vou mostrar os produtos onde eu comprei, o site que eu comprei, vou deixar o link na descrição, porque agora é a hora do sucesso, agora é a hora onde eu explico como você vai fazer o dinheiro, tá? Então, rapaziada, estamos aqui no site, aqui, ó, você repara aqui, ó, mini tripé de mesa, tá? É onde você vai colocar aqui, aqui tem a experiência que a pessoa tem, ó, tá vendo aí, ó, o meu é azul, que eu tenho aqui sobrando, tá? E aqui você, dá pra botar um iPadzinho aqui, dá pra você utilizar com a mão, tá? Dá pra você utilizar de boa. Olha quanto eu comprei aqui a unidade, tá? A R$4,79, então, o que que eu fiz? Eu comprei 10, não foi? Comprei 10, sai o quê? A R$47,90, beleza? Então, vamos lá, tá? A dica é a seguinte, se você vender um por dia por R$20,00, vamos lá, ó, R$20,00 vezes 30 dias, tá? R$600,00. Você comprando R$10,00 aqui, ó, vamos colocar aqui R$30,00 no caso, ó, R$600,00, tá aí? Você coloca R$479,00, vai ser um manejo comigo, eu tô falando devagarinho, R$479,00 vezes 30,00, tá dando R$143,70, tá? E tu coloca R$600,00 menos R$143,70, você vai ter um lucro vendendo um por dia, você é capaz de vender um por dia, tá? Ó, você vai ter um lucro aí de R$456,30, olha isso, mas vamos dizer que tu tem uma perca aí que a galera quer devolver alguma coisa disso, você tira R$56,00 do seu lucro aí, R$400,00 limpo, limpo, tá? É muito fácil você vendendo isso, tá? Agora, vamos fazer as contas no fonezinho de lapela, tá? Vamos entrar aqui, ó, fonezinho de lapela, R$2,99 cada um, cara, que delícia, você vende a R$20,00, tá? Você vende a R$20,00, ó, vamos colocar aqui, ó, é... 3, vou remontar pra 3, vezes 30, tá? Dias, na verdade, tá? Na verdade, você vende por 20, tá? Então, você vai comprar 30 fonezinho desse, tu vai gastar R$90,00, certo? 30 fone, um por dia que tu vai vender R$90,00, aí você coloca, vendendo cada um desse a R$20,00, tá, galera? A R$20,00, espera aí, vamos lá, calculadora de pico aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, 20 vezes 30, vai dar R$600,00, certo? Igual o tripé, beleza? Aí, você coloca aqui, menos, ó, menos R$90,00, tá? Você vai ter um lucro de R$510,00, aí vamos dizer que tu perca aí, vamos botar aqui assim, R$40,00, R$50,00, R$50,00, então, você vai arredondar aqui, vamos botar aqui assim, que o teu lucro seja R$480,00, R$470,00, R$470,00, mais R$400,00 do outro, fora essa brincadeira, você vai ter líquido R$870,00, imagina se você vender dois, duas pecinhas dessa por dia, tá, galera? Aí você multiplica aqui, ó, duas por dia, você consegue, é R$1.270,00 líquido, um salário mínimo líquido, tem muito esforço, tá, rapaziada? Ah, turma, mas onde que eu vou vender? Você vai vender na OLX ou você vai vender no Facebook, você vai entrar nos grupos de venda, vai divulgar lá no Marketplace do Facebook, Marketplace da OLX, que é certeza de sucesso, tá, rapaziada? Aí aqui tem as fotinhas aqui, ó, as fotinhas, beleza? Aqui tem as descrições aqui, que vai mostrando aqui tudo que... O meu demorou, que São Paulo demorou o quê? Cinco dias? Cinco dias é pra chegar, tá, rapaziada? Cinco dias aí que vem o microfone P3, com clip-on e a cobertura de Spoon, aquilo ali ajuda a filtrar, tá? Aí você vê os comentários, tá? Comentáriozinho aqui a galera curtiu, beleza, ó? Dá horinha, tá, galera? Dá horinha. E o tripé é a mesma coisa, galera, o tripé é a mesma coisa. Ah, turma, mas será que se vender por 15, eu não consigo vender mais? Beleza, vamos fazer as contas em cima de 15 reais, tá? Vamos fazer as contas em cima de 15 reais, ó. 15 vezes 30, 450 reais, certo? Mas eu vou ter que vender dois por dia, tá? Dois por dia, aí você coloca vezes 2, 450 reais, aí é 900 reais no dia que você ganha, entendeu? 900 reais no dia que você ganha, menos 90, aí 810 reais, na verdade não é 90, é 180, entendeu? 900, porque aí você vai ter que vender 60 no mês, certo? Ó, menos 180, é 720 reais no fone, tá? 720 reais só no microfonezinho. Então é uma dica que eu dou pra vocês, e outra coisa, vocês podem vender pra amigos, você pode vender pra amigas, pra família, tá? Vocês vão na central do Brasil, aí onde tem uma cidade movimentada, um ponto de ônibus, vai na relógia, vai divulgando, entendeu? Vai bem apresentável, uma camisa polo, calça, não adianta você ir de chinelo, bermuda, tá? Quanto mais apresentável você for, mais condições que você evoluir na sua venda maior, tá, rapaziada? Experiência própria, beleza? Eu tô vendendo bastante, tá, galera? Tô vendendo muito mesmo. Só esse mês eu tive um lucro de mais de mil reais, e olha que eu não vendo todos os dias, tá? Eu vendo só no sábado e no domingo, tá? Porque eu trabalho de segunda a sexta. Aí é complicado, mas é uma renda extra. Imagina se eu trabalho todo dia, eu já tô pensando lá na frente, entendeu? Já tô pensando lá na frente. Eu com o dinheiro que eu ganhei com os fones de ouvido que eu fiz vídeo mostrando, já deu uma evoluída, tá? Então eu espero que vocês gostem aí, deixa nos comentários o que vocês acham, deixa nos comentários um produto interessante que eu possa estar trazendo aqui pros inscritos, tá? Eu espero que tenham gostado aí, e sucesso pra vocês na renda extra, a renda fixa de vocês, tá? Um beijão aí, um abração, fui!